Tudo bem, Vinícius? Obrigada por ter vindo. Eu quero agradecer o convite. Que bom, que bom. Olha isso aqui, gente, que bonito. Moqueca de peixe light. Você quer que eu passe pra lá? Fica à vontade. Já que você deixou tudo aí no cantinho. E aí, é light, você falou que não tem nem uma adição de gordura, né? Isso. O que vai mudar nessa receita é que nós não vamos usar gordura adicionada. Nós vamos usar a gordura do peixe e um pouquinho do óleo de coco extra virgem. Ah, joia. Aí ela se torna light porque não tem nenhum tipo de gordura adicionada. Maravilha. Eu acho que eu tenho que chegar tudo pra cá, porque na verdade você vai usar o fogão aqui. Bruno, a próxima vez você ajude o nosso chefe aqui, ó, ficar mais pertinho do fogão. Isso. Então, gente, eu não sabia que tinha óleo de coco extra virgem? Tem óleo de coco extra virgem. Muita coisa, muita novidade, né? Como a nossa nutricionista acabou de falar, existem os óleos não saturados, né? Que são os óleos que fazem bem pro nosso organismo. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com esse óleo. Maravilha. Vamos apresentar os frutos? Então, hoje nós vamos usar um pouquinho de cada coisa assim, bem colorido. Vamos pro pimentão verde. Vai ser uma mistura bem legal de pimentões, porque nós vamos poder trabalhar com vários tipos diferentes. O pimentão vermelho, o pimentão amarelo, o tomate, esse é o tipo italiano, coentro. Que não pode faltar na moqueca. Não pode faltar na moqueca. Tem algumas pessoas que não gostam muito do coentro. Verdade. Só colocar menos, né? Caso queira substituir o coentro, eu indico a salsinha. Fica parecido, é mais leve e vai agradar quase todo mundo. Alho, leite de coco, cebolas, um coentro pra decorar, a poça de cação. O cação é um peixe de água salgada, extremamente saboroso e ele tem pouquíssima gordura. O que vai deixar o prato ainda mais light. Verdade. E sal e pimenta do reino a gosto. Eu vou usar o sal, esse sal aqui é um pouquinho diferente, tá? Ele é flor de sal. É um sal da primeira camadinha, então é um sal menos tratado. Então ele não vai ter tanta química no processo de refinamento dele. Então eu indico que quem puder utilizar esse sal, é um sal muito bom. E fica a dica. Vamos começar? Vamos começar. Só pegar aqui. Isso. Então, vamos começar. O processo é muito simples, tá? Essa receita dá pra fazer em casa, receber os amigos. Ela é uma receita super básica, tranquilíssima de fazer. A gente começa com o óleo de coco. Hoje já tá fácil de encontrar, né, Vinícius? Isso. Antes tava mais difícil, agora já tá bem mais fácil. Quase todos os lugares você encontra. Exatamente. Até em casas de esporte, né? Casas de musculação você encontra muito. Verdade. Vamos adicionar o alho. A dica é dar uma fritadinha no alho, só pra ele dourar. Mas não deixar que o alho queime, tá? Quando o alho começa a ficar mais escuro, ele começa a amargar. É verdade. E é rápido, né? É muito rápido. Tem que tomar cuidado. A partir daqui a gente começa a montagem da moqueca. Ela é super rápido de se fazer. A gente começa colocando metade dos ingredientes e formando uma caminha. Ah, sim. Dentro da panela. Quem não gostar muito do verde pode usar só os outros dois, né? Só os outros dois também. E se a pessoa tiver aquela panela de pedra, melhor ainda, né? Melhor ainda. Aquela panela de moqueca mesmo? Exato. Deixar ela bem quente, né? Pra receber. É. Gente, quero só mandar um beijinho aqui, enquanto o Vinícius tá colocando os ingredientes ali. Que... Opa, estamos ligados aqui em Pacajá, Pará. Pessoal lá do Pará, de Pacajá, que tá mandando aqui um beijo. Pede pra eu mandar um beijo pra Célula Projeto Vida, casa do Jailson. Jailson, beijo pra você, pra toda a sua família, pra todo o pessoal. Aí, da Célula, viu? Obrigada pela participação. Estamos via Parabólica Digital. Bom demais. E também pela Oi. A gente tá em vários lugares do Brasil. Canal 211. Então, o processo aqui é bem rapidinho, viu? A gente fez uma caminha aqui pra receber o peixe. Colocamos mais ou menos a metade dos legumes. E agora a gente vai entrar com o peixe. O peixe, ele foi marinado em limão. Só no suco de limão. Não coloca sal, não coloca tempero. Por que a gente não coloca sal no peixe antes, na hora de fazer a marinada? Desidrata. Se eu colocar, vai desidratar. Aí o meu peixe, ao invés dele ficar aquele peixe suculento, soltinho, né? Vai ficar aquele peixe duro, assim, meio que borrachudo. É, ressecado. Ressecado, meio borrachudo. Isso vale pra praticamente todas as carnes, né, Vinícius? Vamos colocar sal muito antes. Você pode marinar em temperos, mas sem o sal, né? Sem o sal. O caldinho da marinada fica, nós não vamos usar. Tá. E agora a gente volta o processo. Vamos colocar o restante de todos os ingredientes, cobrindo o peixe. Muito bom. Então tá, enquanto você vai colocando o restante dos ingredientes, vou dar um recadinho aqui, rapidinho, e volto. Gente, olha, de 13 a 15 de maio, acontece a conferência O Toque de Deus com o Danduque, na Lagoinha São Mento. A gente tem Lagoinha espalhada no Belo Horizonte inteiro e vários lugares do Brasil também, né? E São Mento é um bairro aqui de Belo Horizonte. Então lá tem a Lagoinha. A entrada é franca. O Danduque é uma referência, né, no mundo cristão, de um homem de Deus, um homem que tem uma palavra profunda. Ele é americano, mas morou muito tempo no Brasil, agora voltou para os Estados Unidos. Mas sempre que ele vem aqui, a gente acaba aproveitando a presença dele, toda a experiência dele. Então se você quiser mais informações, ligue para 31-992-833-3725. 992-833-3725, tá bom? Não perca de 13 a 15 de maio, agora esse fim de semana, né? Lembrando também que nessa sexta-feira agora, dia 13 de maio, à tarde, eu estarei ali na Lagoinha Betim. O Congresso de Mulheres começa nessa quinta-feira à noite e você que ainda não fez sua inscrição, deve ter alguma vaguinha lá ainda. Muita gente boa, a gente vai ter Soraya Moraes, vai ter Bianca Toledo, Aline Barros, um monte de gente boa lá. Congresso de Mulheres, nós vamos aprender bastante, vamos crescer bastante e só falta você, né? Vai ficar de fora. Vai ser bom demais. E esse cheirinho aqui que já está invadindo. O cheiro já começa a subir, né? É, bom demais. Tomar conta do ambiente. Bom, agora para finalizar o processo de cocção do peixe, nós vamos entrar com leite de coco. Ele vai ser todo cozido no leite de coco e na água dos próprios legumes. Então ele começa a soltar, né? Você vai colocar o sal depois, a pimenta do reino depois? Sim. Sal, pimenta do reino, a gente só vai usar para ajustar o sabor no final. Ah, tá. Sempre. Fica uma dica para quem estiver em casa, sempre que for ajustar o tempero do alimento, só no final. Ah, tá. Na hora que estiver já pronto, quase pronto para ir para a mesa. Joia. E mais uma pergunta que eu ia te fazer. Ah, quem não quiser usar o cação, pode usar qual outro peixe? Então. Para a muqueca. Peixe para a muqueca, peixes de rio, por exemplo, são ótimos, né? Então a gente tem uma infinidade de peixes. Surubim. Surubim fica delicioso. Tem alguns outros peixes também marinhos, né? Que ficam muito bons. Mas como nós não moramos numa região litorânea, né? É. A gente gosta muito de Guarapari, mas Guarapari não está aqui. É verdade. Então, a muqueca de lá é maravilhosa. A gente vai optar pelos peixes de rio. A gente tem vários rios próximos aqui da capital. São peixes que vão chegar para a gente mais frescos. É verdade. Então a gente consegue encontrar uma quantidade bem maior. E a qualidade melhor também. E com uma qualidade bem melhor. E sem contar o preço, né? O preço. O preço vai ficar bem mais baixo também. É verdade. Hoje em dia, como a gente tem que olhar o preço, né, gente? Das coisas. Bom, vou deixar a pessoa notar a receita, então. Vamos lá, pessoal. Na tela para você. Moqueca de Peixe Light Ingredientes 1 colher de sopa de óleo de coco 1 cebola Sal Sal E pimenta do reino a gosto Muito bom, delícia. Quanto tempo vai ficar aí, Vinícius? Então, o mais incrível. Fica pronto em 20 minutos. Eba! Então é super rápido. Aqui, ó. Se você quiser dar uma olhadinha, já começou a soltar É verdade. Tá vendo? Murchar os pimentões de baixo e já começou a produzir o líquido do cocimento. Bom demais. A Joilma, do interior da Bahia, ela pergunta, Vinícius, qual é o sal? Pede para você repetir o sal que você falou da flor de sal. Isso. Não é todo lugar que acha. Acho que o interior da Bahia tem? Depende. Bom, eu acredito que em qualquer supermercado vai encontrar, né, supermercado de primeira linha. Ele não é um sal tão convencional. E é caro também. E é um pouquinho mais caro. Quem não puder usar a flor de sal, ele é um sal um pouquinho mais granulado, tá vendo? Os grãos deles são um pouquinho mais grossos. Mas quem não puder usar a flor de sal, pode usar o sal rosa. É um sal que também, ele passa por um processo de refinamento muito menor e tem um preço mais acessível. E se na sua cidade não tem o sal rosa, o chamado sal do Himalaia, pega o sal grosso do churrasco, bate no liquidificador. Exatamente. É melhor do que o sal refinado, tá vendo? Colocar num moedorzinho desse. É, exatamente. Você pode substituir esse moedor e ao invés de colocar a pimenta do reino, coloca o sal. E moe na hora. A dica é não usar o moedor metálico, aquele de alumínio, pra colocar o sal, porque vai enferrujar. Ah, tá vendo, gente? Boas dicas. que vai corroer todo o moedor e vai contaminar todo o alimento. Bom demais. Olha aí, gente, essa imagem, esse peixe, tem vontade de baixar e demorou esse peixe delicioso. A gente já tá de volta aqui, depois do intervalo super rápido. O Vinícius Galvão, que é o chefe, né, que tem ensinado a gente a fazer a moqueca. E, se você chegou agora, né, ligou agora, a gente tá falando também sobre compulsão alimentar, com o personal, na verdade, agora não é o personal chefe, mas é o personal do treino, o personal dos gordinhos, é o Rafael, o personal dos gordinhos, e a Azula Narayama, que é nutricionista, a gente tá falando sobre compulsão alimentar, tem várias perguntas, vamos ver quais vai dar tempo deles responderem. Mas nós vamos pra lá agora, pra cozinha antes, tem a Maria Helena Dias, que diz que ama ver as receitas do programa. Beijos, fico na paz, amo você, será de Rio das Ostras, beijos, Maria Helena, obrigada pelo seu carinho, viu, querida? E aqui, Vinícius, tá pronto pra finalizar, né? Isso, tá quase pronto, quase na hora de finalizar, agora nós vamos entrar com o coentro. Por que que eu não entrei com o coentro? Junto com todos os outros legumes. Se eu coloco, além dele dominar, né, todo o gosto do preparo, ele com o tempo vai ficar muito murcho, ele vai dar uma cara acinzentada pro prato, ele não vai ficar bonito. Então a gente já entra com ele próximo de finalizar, pra que ele fique num ponto agradável de se ver, ele continue verdinho na hora que for pro prato. Ah, verdade. Chegou no ponto, a gente mistura ele um pouquinho, junto com o preparo, e logo em seguida, a gente já pode entrar com o sal. A gente ajusta com um pouquinho, uma pitadinha de sal. Se ver que não está no ponto, né, que vocês gostam do sal, porque o sal é a gosto, né? Eu prefiro um pouquinho sem sal. Um pouquinho mais baixo, apesar, igual a nutricionista tá ali pra nos orientar, né, o sal, ele é um ótimo, é, retentor de gordura. Então você vai, é gordura não, desculpa, de água, de líquido no seu corpo. Então conforme você fica comendo, tá acostumado a comer comida salgada, ele vai fazer essa retenção e você vai ter a sensação de estar bem mais bom. Vai estar inchado, né? Vai estar inchado, né? Verdade. Não, sal não é bom, excesso de sal não é bom pra nada, né, gente? Tudo em equilíbrio é bom. Bom? Muito bom. E aí, Vinícius? Mesmo eu que tô assim um pouquinho fanhosa, já tô sentindo muito o aroma desse delírio. Quero ficar ótimo, né? Muito bom. Nós vamos orar e vamos provar. Você que tá em casa, seja qual for a sua situação, a sua dificuldade, o seu problema, ou o seu coração cheio de alegria, de gratidão, apresente diante de Deus e ore comigo. Pai, nós te amamos, nós te agradecemos mesmo pelo teu cuidado, pelo teu amor. Porque o Senhor é um Deus que sempre nos ajuda, está sempre disposto, disponível pra nos ajudar, pra nos estender a mão, pra nos puxar, pra nos levantar, pra nos dar um novo ânimo. Obrigada porque o Senhor coloca pessoas na nossa vida pra nos ajudar. Ô Deus, muito obrigada pela vida do Rafa, pela vida da Ásula, pela vida do Vinícius, que estão aqui no programa de hoje comigo. O Senhor possa abençoar suas vidas, abençoar o trabalho que eles executam, abençoar suas famílias, abençoar seus sonhos, seus planos, que em tudo eles sejam bem-sucedidos, abençoados e abençoadores. Obrigada pela dedicação deles, a vida das pessoas, pra ajudar nesse momento tão especial, quando as pessoas querem uma reeducação, querem uma mudança de vida. Pai, abençoa todos que estão nos assistindo agora, pessoas de tantos lugares diferentes, espalhados pelo Brasil, pelo mundo, através da internet, que nos assistem agora. Deus, que o Senhor possa realmente tirar a ansiedade, tirar a tristeza, tirar a angústia, e dar um novo ânimo, uma nova esperança pra essas pessoas que nos assistem, que elas possam se despertar a procurar ajuda com pessoas idôneas, capazes, pessoas que estão prontas pra ajudar e se esforçar, seja na mudança que elas precisam ter. Muito obrigada, obrigada por este alimento, pela tua provisão, pelo teu cuidado, todos os dias das nossas vidas. Eu te peço, agradecida, no nome de Jesus. Amém. Felícia, gente. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Faz um sacrifício. Sacrifício, olha só, gente. Complementando o prato, no finalzinho eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino na hora de servir. Bem na hora de servir mesmo. Alguns chefes não gostam de associar a pimenta do reino com o peixe, mas eu acho que fica incrível. Mas tá super suave, tá ótimo, maravilhoso. Fala, Vinícius, do seu trabalho. Leve, levíssimo. Bom, quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, o meu Instagram vai aparecer logo aqui embaixo, o meu contato com o WhatsApp e qualquer dúvida que tiverem, qualquer interesse na área também, pode entrar em contato. Eu tenho trabalhado com personal-chefe, tenho trabalhado também com aulas, né, particulares, então, quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo número aqui embaixo. Gostaram? Muito bom. Delícia. Qual a sugestão de acompanhamento pra esse prato, Vinícius? Eu sempre sugiro o arroz branco, que é um arroz, né, tranquilo. Esse caso tem seu integral, né? Na casa integral. Obrigada. E legumes ao vapor, eu acho que vai encaixar super bem com o prato. Onde mais, viu, querido? Gente, super levinho, super leve, né, Asla? Não é porque é leve, pode comer a bacia inteira, né? Pode. Né, Vinícius? Dá vontade. Dá vontade. Vontade não falta, porque é muito levinho. Realmente, o arroz integral aí, né, Asla, pra quem gosta. Ou uns legumes, também como o Vinícius disse, no vapor. Maravilhoso, nós vamos aqui saboreando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.